Você aí tem alguma dívida com o banco? O Procon começou hoje um mutirão virtual de renegociação de dívidas bancárias. Assunto para a Narla Guiar, de volta conosco. Quem pode participar, quem quer participar, precisa fazer o que? Narla, conta pra gente. Pois é, Matheus, é uma renegociação 100% online cheia de vantagens, viu? Primeiro porque não causa aglomeração, tem descontos de até 90%, coisa que não se consegue de forma presencial e ainda quem for fazer essa renegociação ganha aí algumas orientações sobre educação financeira. É muito simples, viu, Matheus? É só entrar no site que eu vou passar pra vocês, que é o www.consumidor.org.br www.consumidor.org.br Tá aparecendo aí na tela pra vocês. Olha, quem é cliente BRB, tem dívidas do BRB, BRB Card, BMG e Santander vai poder fazer essa renegociação entre hoje, dia 20, e o dia 24 de setembro. Já quem tem dívidas aí no Banco do Brasil, entre o dia 4 e 8 de outubro. O que tem que fazer, Matheus? Separar toda a documentação, documentos pessoais e também os documentos em relação à dívida, como, por exemplo, a data, o valor, tudo certinho, tá? Renegociação de até 50 mil reais e não vale apenas pra quem tem FIES e financiamento imobiliário. Então, a gente falou agora há pouco, né, Matheus, de redução de impostos, agora renegociação de dívidas. Vocês só mandaram um assunto bom pra mim hoje. É que, nossa, a gente tá precisando, né, Naila? A vida do povo tá difícil. Naila Guiar, toda de verde hoje, combinando com seus belos olhos. Muito obrigado pelas suas informações. Boa noite.